Uma certa vez eu ia passando e ouvi você pregando, achei bem legal, dei uma parada rápida lá pra ouvir um pouco, cara. E uma coisa que me impressionou é que você pregava de uma forma diferente, porque quando eu passo por igrejas evangélicas, o pastor às vezes exalta muito, fala muito alto, cara, que você meio que nem entende o que o cara tá falando lá de tanta exaltação. Aí o som é muito alto também. Você não usa muito dessa tática pra pregar? Eu realmente não acho que é necessário. Mais uma vez, viu? Só pros irmãos até que são de outras comunidades que são assim, eu respeito as tradições de vocês. Mas eu pessoalmente entendo que eu não preciso forçar demais. Existe, é claro, algo chamado homilética, que é justamente essa questão da arte da pregação. Então nós aprendemos a falar de maneira correta. Quem é locutor, como você sabe, você aprende a falar de maneira correta, a tentar transmitir a sua mensagem, porque importa a maneira como você fala. Mas nós temos que fazer isso de maneira cuidadosa, porque se eu tô pensando em que Deus vai falar por meio da pregação, então é Deus. Não pode ser eu tentando convencer o indivíduo em ter a sua ação, você precisa fazer isso, acorde, eu não preciso fazer isso. Se é Deus que no fim é a minha fé, não é que Deus é quem trabalha no coração das pessoas por meio da pregação, então deixa ele trabalhar. Eu vou ensinar, eu vou explicar, mas não ficar me exaltando nesse sentido. Transcrição e Legendas Pedro Negri